IFA 2015, acompanhe a cobertura completa no Canaltech. O mundo da robótica fascina todo e qualquer nerd. Uma pena que muitos de nós não sabemos programar para termos um robô que faça tudo o que sempre quisemos. Por exemplo, servir a comida no sofá para nós enquanto assistimos nosso seriado favorito, fazer nossa cama ao levantar, limpar nossa casa, lavar todas as louças da pia com um único comando. Bom, esse robô que vamos mostrar agora não realiza esse tipo de tarefa, mas pode ser programado para fazer movimentos dos mais diversos por meio de uma plataforma bastante simples. Aqui a imaginação pode ser colocada à prova. A empresa XYZ Robots vende alguns modelos diferentes de robôs. Tem esse humanoide, por exemplo, composto por 18 motores que geram movimentos nos braços, pernas, cabeça. E assim você pode, por exemplo, programar uma rotina de dança, uma série de exercícios. Esse outro em formato de aranha com seis patas pode até cair de cabeça para baixo que continua andando e se movimentando normalmente. Para completar, ainda é possível imprimir peças numa impressora 3D para deixar o brinquedo ainda mais personalizado. É possível controlar os robôs, seja via aplicativo, seja via joystick. A conexão é feita via Bluetooth 4.0. Ele ainda tem uma caixa de som para que você programe falas e um sensor de queda. Se cair o boneco, automaticamente volta à posição vertical. Ele é bem grandinho também, 40 cm de altura e pesa 2,35 kg. O XYZ Robots ainda não está à vinda. Deve chegar ao mercado asiático em outubro custando cerca de 600 dólares. Mais informações podem ser obtidas no site da empresa. O link está aqui junto ao vídeo. Quer saber tudo sobre a IFA? Adicione a gente no Snapchat, no Instagram e no Periscope. Estamos fazendo várias transmissões ao vivo daqui. Adicione o perfil Canaltech e participe conosco. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você.